Salve, rapaziada! Começando aqui mais um vídeo, mano, e rapaziada, mano, é o seguinte, rapaziada, é, no vídeo de hoje, véi, que vocês estão vendo aqui no título, é isso mesmo, mano, calma que eu vou explicar tudo o que que tá acontecendo, calma que a minha hunt, ó, não quebrou, ela não estragou, mano, não aconteceu nada demais, apenas vou melhorar alguns detalhes que a minha moto tem, tá ligado? E, mano, pra isso acontecer, eu tenho que ir lá pra casa da minha sogra, porque minha moto tá lá, eu vou desmontar ela, o tempinho aqui em BH não tá ajudando tanto, tá? Esse vídeo aqui, mano, provavelmente se você está vendo uma data bem mais pra frente, porque eu tô gravando ele num tempo de chuva, por isso que eu tô gravando mais no vlog, então, mano, eu vou lá e vou mostrar pra vocês o que que eu vou catar de detalhe na minha moto, porque, mano, querendo ou não, minha hunt já tem detalhe pra caralho, tá ligado? E eu vou desmontar ela inteira e vou mostrar pra vocês o que que tem de detalhe nela e o que que não tem, fechou? Mano, então já chega deixando o like, se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, se você é novo, caiu aqui de paraquedas, mano, seja muito bem-vindo, rapaziada e, lembrando, pra você que não me segue no meu Instagram, mano, me segue lá, é o primeiro link aqui da descrição, mano, eu solto muito conteúdo lá antes de sair aqui no canal do YouTube, fechou? E, mano, quero também que vocês comentem aqui abaixo, aqui, qual o tipo de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Mano, comenta aí porque eu tô lendo, tô interagindo com o geral, quero ver o comentário de vocês aí, o que que vocês me dão de dica aí do mundo. Então, mano, sem mais enrolação, vamos catar a capacete ali e vamos lá que eu vou mostrar pra vocês tudinho, fechou, rapaziada? Bom, rapaziada, como eu já falei com vocês, ó, no início do vídeo aí, tô aqui, vou desmontar a roneteira agora e vamos começar aí o projeto que eu falei com vocês em busca de deixar a minha ronete perfeita. Vou desmontar ela toda e vou mostrar pra vocês aí alguns detalhes que eu vou fazer hoje nela, demorou? Tudo que eu vou catar de detalhe nela eu vou arrumando. Então, eu vou desmontar a moto aqui e já mostro pra vocês tudo que eu preciso arrumar nela, demorou? Eu vou mostrar todos os defeitos que ela tem e vamos arrumando, mano. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar o banco, tirar tudo, mano, deixar só o chassi e vou mostrar pra vocês aí o que que eu tenho que catar de detalhe nela, demorou? Aí, rapaziada, ela já ficou de noite? Aí não tem como continuar o vídeo hoje, mas amanhã eu continuo. Mas aí pra vocês verem, o ronetão já tá ali desmontado, ó. As peças tá aqui. Aí amanhã eu continuo e vou mostrar pra vocês aí o que que eu vou catar de detalhe, demorou? Rapaziada, hoje já é outro dia, mano. Graças a Deus o tempo tá dando uma melhorada, ó, mas tá bastante com nuvem. E é o seguinte, mano, como vocês tão vendo aqui, ó, já desmontei a ronete inteira, como mostrei pra vocês no vídeo anterior, as peças tá todas ali guardadas. E é o seguinte, mano, qual que é os defeitos da minha moto que eu vou começar a catar que, mano, é uma moto usada, né, mano? Eu peguei a usada, obviamente, com muitas coisas na minha mão, estragou, mas agora eu vou arrumar. Primeiro de tudo, rapaziada, é isso aqui, ó. Como vocês tão vendo aqui, aqui tem uma presilha que segura esses dois cabos aqui, ó. Eu já encomendei na ronda, mano. Paguei R$52,00, ela é original. Daqui uns 4, 5 dias já deve estar chegando, porque já tem uns dias já que eu comprei, certo? Outra coisa, que na minha moto, eu não tenho mais o original, que é os parafusos que segura a tampa aqui, ó, lateral, tá ligado? Já comprei também, tá pra chegar, é aqueles dois do lateral, aqui ó, aqueles é furadinho do lateral, tá ligado? Esse não é tipo um parafuso de bicicleta normal, que é de ali, tá ligado? Depois eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo aí, vou falar pra vocês como é que vai ser, eu vou mostrar também pra vocês ver como é que é. Outra coisa, que eu estraguei nessa moto minha, é isso aqui, ó. Essa chapinha aqui, rapaziada, ó, eu quebrei ela, ela tinha uma parte que segurava essa parte do chicote aqui, ó, tá ligado? É tipo um arame, ficava tipo segurando assim, ó, tá ligado? E mano, no dia que eu fui tirar aqui essa peça, infelizmente eu tive a audácia, né, a sorte de conseguir quebrar isso aqui, ó. Aí, eu tenho que comprar isso aqui, ainda não comprei, tá? O manicoto da minha Honda, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu quebrei ele também, mas, mano, nem fiz nada e quebrou praticamente sozinho, só fui puxar e quebrou, tá ligado? Não aguentou. Esse aqui eu tenho que comprar novo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um outro detalhe que tem aqui é esse parafuso aqui, ó, do disco, tá vendo? Ele quebrou seco lá dentro, mas tá fácil de tirar. Eu tirando a roda aqui, tirar todos os parafusos, tá facinho que a pontinha dele tá pra fora. Só tirar, mano, tá fácil. E... Deixa eu mostrar pra vocês mais outros detalhes aqui que tem que ver, ó. Isso aqui, rapaziada, como vocês estão vendo aqui, ó, eu uso uma ponteira esportiva. Essa ponteira aqui, ó, foi feita lá em Garapé. Quem me vendeu foi o meu amigo Alan, o mesmo que me forneceu essa peça aqui, ó. Que minha moto já tava começando a fazer barulho do tensionador da corrente, tá? Ele me deu a dele, tava zerado, mano. Só mandou dar um banho de cromo, como vocês estão vendo aí, ó. Foi feita lá na Arte Cromo, esse banho de cromo aqui, ó, nessa peça. Essa peça é muito cara, mano. O Alan me forneceu essa peça de graça, sou muito grato por ele ter me dado. Uma peça dessa aqui, pra vocês terem noção, usada, em bom estado, é 700, 800 reais. Ele me deu de graça, mano. Pra você ver a consideração que o Alan e as pessoas que me acompanham aqui tem comigo, velho. Sou muito grato a todo mundo aí, certo? Obrigado ao mesmo. E isso aqui, rapaziada, que eu quero tirar. A minha Hunt, ela tem a curva aqui do caracol e, ó, não tem catalisador mais. É só o coletor. Eu quero tirar essa curva aqui e mandar tirar essa parte aqui que é enferrujada, tá vendo? Que é de ferro. Eu quero fazer ela reta pra cá, jogando a curva pra cá. Pra encaixar com o desenho da ponteira certinho, ó, encaixa. Só que tudo em inox. E eu vou levar lá no mesmo cara que fez essa ponteira aqui pro Alan, mano. Ponteira, tá? O Alan fez, mano. Ficou sensacional. O cara lá em Garapé tem a manha. Quem quiser também, eu vou tá deixando contato aqui na descrição. Demorou? E, mano, no mais, é isso. Vou andar pintar essa peça aqui, ó. Dos dois lados. Que mais aqui que vai ter de detalhe nela? Ó, rapaziada, é poucos detalhes. Minha Hunt, mano. Vou falar com vocês, eu sou bem chato, tá ligado? Eu cuido bastante dela, mas tem bastante detalhezinha nela que eu quero mexer. Tem que trocar a caixa de direção, que ela tá estourada. Eu tenho que mandar dar uma revisãozinha aqui no óleo da bengala. Vou até deixar uma dica pra vocês aqui, ó. Óleo de bengala, não coloca motu. E, rapaziada, por que que eu não recomendo colocar o óleo de bengala motu, mano? Segundo mecânica ali, a bengala fica dura. E realmente, velho. Depois que eu coloquei na minha, rapaziada, a suspensão pra abortecer ficou horrível. Eu não recomendo ninguém colocar, tá ligado? E, mano, eu sei que o vídeo aqui não ficou tão longo, só foi pra mostrar pra vocês aí o porquê que eu desmantela toda assim. E os detalhes que eu vou colocar, tá? Inclusive, também, eu já tenho que trocar o filtro de Adel, mano. Só abrir aqui, ó. Tirar aqui. Tirar. E, mano, o filtro de Adel tá horrível, viu? Tá precisando trocar já. Inclusive, ó, eu vou abrir aqui. Vou mostrar pra vocês aqui agora em vídeo como é que tá, ó. Aí, rapaziada, vou pegar a Philips ali, ó. Pô, e tal também? Vou mostrar pra vocês aqui em vídeo, ó. De como que tá o filtro de Adel na moto que... Eu até, eu nem ouvi, mano. Vou ter a primeira reação aqui junto com vocês aqui também. Acho que eu já vou ter que comprar uma, porque, ó. Dia 17 de dezembro. Agora vai fazer quatro anos que eu tenho a Ronit. E nem eu não sei como é que tá esse filtro de Adel aqui. Mas vamos ver agora a verdade. Se já tá escuro. Vamos ver. Isso aqui influencia bastante, tá? Se a moto não anda, não chega nos 200 fácil, pode ser o filtro de Adel também. É, rapaziada. Pelo que eu acabei de ver aqui, o meu já vai precisar de trocar. Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. No, Zé. Não tô acreditando, ó. Eu tenho que colocar o filtro caindo, velho. Nossa Senhora. E eu vou falar pra vocês, viu? Pelos quatro anos que ela tá aqui, velho. Não tá tão preto assim, não. Olha aí pra vocês verem. Um pouquinho na luz aqui pra vocês verem, ó. Tá bem claro, não tá vendo? É, rapaziada. Eu liguei o flash aqui pra vocês poderem ver, ó. Até que a caixa de ar também tá até limpa, ó. Não tá tão suja, não. Não tem um pouquinho de terra aqui, ó. Mas é só um pouquinho mesmo. Não é nada demais. Só uma poeirinha. Eu vou passar um pano aqui e tacar um WD-40 pra poder dar uma limpada. E boa, mano. Vou mostrar pra vocês aí em vídeo aí, demorou? Olha aí bem como é que tá agora. Vou mostrar pra vocês aí como é que vai ficar. Aí, mano. Dá uma passadinha no pano aqui. Dá uma limpada. Nos cantos. E vou falar pra vocês, mano. Quatro pano que eu tenho essa moto aqui. Não tá tão sujo assim, não, mano. Isso aqui, sabe o que que é isso? Conservação, mano. Saber usar a moto. Tá ligado? Não tô falando porque eu tenho, não. Mas sempre que eu posso andar com a moto o máximo de limpinha possível, eu ando, velho. Só passar um pano mesmo pra tirar a poeirinha. E tacar um WD-40 aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Demorou? WD-40, mano. É bom pra limpar. Até bico injetor pra vocês verem que não sabem. Pega a dica aí também. Vou mostrar pra vocês aqui o que que é o WD-40. Só um minutinho. Aí, rapaziada. Ó, pra quem não sabe o que é WD-40, mano. É isso aqui, ó. Aí pra vocês verem o sistema que ele faz aí, ó. Limbando regido. Rangidos. Expulsa umidade. Limpa, protege. Solta peças oxidadas. Tipo aqui, ó. Vamos, pô. Se pegar fuso aqui, tá oxidado. É um exemplo. Você pode tacar WD-40 aqui, meu fio. Que isso aqui, ó. Ajuda a tirar até ferrugem. Eu vou tacar em algumas partes ali que pegou chuva aqui, né? Mas eu vou tacar aqui antes. Aí, mano. Só espirrar lá dentro. Não danifica, tá? Pode ficar tranquilo. Vocês podem... E, mano, pensa no produto que é cheirozinho. Isso aqui, vamos. Aí, vamos. Tá bom. Só um pouquinho. Eu vou vir com um paninho aqui, ó. Rapaziada, ó. Depois que passei o produto inteiro aqui, ó. Espalhei bem. Olha como é que ficou limpinho, ó. É bom fazer isso aqui, tá? Uma vez na vida ou na morte. Muito bom. E, mano, comenta aí. Vocês querem que eu grave um vídeo com a Ronde sem o filtro? Pra vocês verem o barulho que fica? Eu já fiz uma vez, mano. Mas como tem muita gente no canal nova aí agora, comenta aí que eu vou trazer esse vídeo pra vocês. Demorou? Prontinho, rapaziada. É isso aí. Vou fechar aqui e é isso. Bom, rapaziada, mano. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês curtiram. E, mano, comenta aqui abaixo aqui. O que vocês querem que eu faço de mudança ali na moto, fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. E fiquem ligados aí com o projeto de ir em busca de deixar minha Ronde perfeita. Demorou? Tamo junto. Forte abraço e até o próximo. Valeu, é nóis. E fui! Fui!